Pra eu ver o que vocês estão falando. Beleza, então, aula estreana aqui, pessoal. Todo feedback é bem-vindo, tá? Então, ao final da aula, é legal vocês darem um feedback, né? O que vocês acharam, tá? Vou tentar utilizar aqui de algumas ferramentas. Antes da gente começar, tá? Queria verificar com vocês que estão presentes. Mas quem já tem acesso às salas de aula, todo mundo tá com acesso, né? Quem não tiver, só pra reiterar, que eu vou postar aqui um material. Esse slide é novo. Eu vou postar um material novo, tá? Com a lista de exercício também. Beleza? Então, vamos dar início. A gente já perdeu um tempinho. Apresentação de slide aqui. Isso aqui é uma charge, né? Que eu achei interessante. Estava vendo nos canais que eu vejo de ciência, né? Aí eu queria colocar. Sempre eu iniciou os slides com uma charge, né? Achei bem interessante. Acabei a reflexão. Vamos lá, hein? Vamos fazer uma introdução à cinemática. Escrevi errado, perdão. Cinemática. Vamos falar de alguns conceitos, tá? Então, vamos falar de um ponto material. O que é um ponto material, tá? Trajetória, referencial, movimento e repouso também, tá? Então, vamos falar de alguns conceitos na cinemática. Pra gente partir de alguns axiomas, né? Pra gente poder trabalhar. Esses conceitos são simplificações, tá? Que a gente vai fazer pra trabalhar o movimento, né? A física do movimento, que é a cinemática. Ok? Então, vamos falar do ponto material. Eu fiz um GIF rápido, né? O que seria um ponto material? O ponto material depende da sua escala, né? Ele não tem dimensões, tá? Ele serve pra simplificar o movimento que a gente vai estudar. Um exemplo é a gente vai estudar o movimento de carro, que é comum no nosso cotidiano, né? Então, a gente não vai considerar a extensão do carro, o tamanho do carro. A gente vai considerar ele como o ponto material, ou partícula também, que é chamado. Então, a gente não considera o corpo extenso, né? É uma simplificação pra ser mais fácil, né? Os cálculos, a parte de análise também é mais fácil quando a gente considera um ponto material. Um ponto sem dimensão, tá? No movimento que a gente vai analisar. Tudo bem? Então, quando a gente falar que a gente tá analisando um ponto, ele não tem dimensões. A gente não considera as dimensões dele, tá? É uma partícula sem dimensões. É a dimensional. Quando a gente trabalha com dimensões do corpo, a gente chama de corpo extenso. Então, um ponto material é a dimensional, sem dimensões. Depende da escala que você tá, né? Trabalhando. Então, um exemplo que eu coloquei aqui. O céu-ponte-alta com relação à Terra, ele não tem dimensões. Ele é como se fosse um ponto, né? Então, ele vira um ponto ali sem dimensões. Você não consegue medir. Tá? Então, uma formiga, você vendo ela do avião, você nem consegue nem vê-la, na verdade, né? Mas ela seria um ponto ima... é um ponto adimensional. Então, é uma simplificação, tá? Pra gente trabalhar os cálculos na física. A gente estudá-los, né? Os efeitos físicos. A gente vai falar também trajetória. Depois eu volto, tá? Tudo bem, professor. Sem problemas. Trajetória. Trajetória seria o trajeto, né? Como o próprio nome já diz. Nojo que essa partícula vai percorrer no espaço, tá? A gente vai trabalhar com unidimensional. Lembra que a gente teve aula de plano cartesiano? Que a gente tinha o plano cartesiano eixo X e Y eram duas dimensões. Eu falei também do plano 3D, né? Que a gente tinha três eixos, três dimensões. Tá? Então, o plano que a gente vai trabalhar na cinemática vai ser unidimensional, tá? Então, é movimento retilíneo uniforme. Retilíneo quer dizer numa reta. Então, essa trajetória se daria numa reta. Então, a gente considera o espaço percorrido. Então, a gente pode fazer uma analogia com a questão das pegadas na areia. Então, a trajetória seria cada pontinho que a gente deixa na areia. Então, é um conceito. Outro exemplo é no mapa, quando a gente põe o exemplo do Rio até São Paulo. Rio Verde aqui, Rio Quente. Uma trajetória no mapa é todo o caminho que você percorre com o carro. Então, a trajetória seria, na física, esse trajeto em azul. Em azul bebê, né? Em azul claro. Então, a trajetória seria essa. E a outra trajetória do avião. O avião faria uma reta, né? Aproximadamente uma reta. Então, a trajetória é isso em física. É um conceito que quer dizer que cada ponto percorrido no espaço. Ok? Até aqui, pessoal. Eu mando aqui no chat, que eu tô com ele aberto aqui do lado. Só pra ver se vocês estão entendendo, ouvindo bem. Ok. Se alguém tiver alguma dúvida, não hesitem em acionar o áudio e perguntar, tá? Sem problema algum. Referencial. Eu gravei esse gif aqui de um vídeo na internet, pra gente discutir. Referencial, ele é bem difícil de compreender, às vezes, se a gente não tiver uma analogia. Então, aqui a gente tá vendo, né? O carro se movendo em relação ao solo. E o cara aqui, ele vai jogar, soltar a bexiga. Tá vendo essa parte verde que percorreu? É a trajetória. Se a gente olhar com relação ao carro, então, o carro tá se movendo, ele vai soltar a bexiga. Se a gente tiver do lado de fora do carro, né? Do lado de fora do carro, a gente vai ver a trajetória da bexiga, né? Sendo essa a trajetória em verde. Contudo, o careca ali que tá soltando a bexiga, ele tá filmando, né? A trajetória da bexiga com relação ao referencial dele. No referencial dele, a bexiga está parada. Então, pra quem tá dentro do carro e solta a bexiga, vai ver a bexiga parada. Porque a velocidade do carro e da bexiga são iguais. Então, o referencial depende de onde você está localizado, tá? Então, o referencial é bem importante pra gente fazer os cálculos na física. Se a gente fosse calcular a velocidade dessa bexiga, se a gente estivesse fora do carro, seria x. Seria x. Se a gente fosse calcular a velocidade da bexiga dentro do carro, seria zero. Ela está parada. Ok, o referencial. Então, a gente pode fazer a analogia no cotidiano também, dentro do ônibus, né? Então, tentem pensar o que acontece dentro do ônibus. Você tá parado e se movendo ao mesmo tempo, né? Com relação a quem? Então, sempre a gente pergunta, qual é o seu referencial? Com relação a quem? Tá bom? Então, a gente vai usar bastante isso nos nossos cálculos, né? A gente vai ter que ter um referencial pra calcular. Então, e o movimento também depende do referencial. Você pode explicar de novo, por favor? Oi, oi? Alguém falou? Tá um pouquinho baixo, mas eu ouvi. Eu acho que eu não entendi direito. Você pode explicar de novo, por favor? Referencial? Isso. Vamos voltar lá. Aqui o GIF. O referencial dita qual será o meu movimento. A gente vai falar logo em seguida, tá? Então, dependendo de onde você está localizado, tá vendo que a imagem tá sendo filmada do lado de fora do carro, certo, Bruna? Certo. Olha qual que é o movimento da bexiga. Ela se move numa curva, certo? Tá vendo? Ela se moveu numa curva. Só que, agora olha esse movimento. Ela está movendo-se parada, que o vídeo não foi completo. O cara, quando solta a bexiga e tá olhando dentro do carro, ele vê a bexiga parada. Só que, quem olha de fora do carro, vê a bexiga em movimento em uma curva. Só que o cara vê a bexiga em movimento parado. Quando ele solta aqui, ele vai ver que tá parado. Deu pra entender? Depende de onde você está localizado. O movimento é semelhante, né? É o deslocamento do nosso ponto material ou partícula na trajetória. Então, é um complemento de tudo que a gente falou. A gente precisa de um referencial, né? Um referencial seria o marco que a gente vai colocar no espaço, né? Pra fazer o nosso cálculo. Então, tudo que estiver em cima desse referencial seria o ponto zero. Nosso espaço zero. Então, aqui seria o nosso referencial inicial. A trajetória, lembra que ela não precisa ser necessariamente uma reta? A gente viu que as pegadas não eram uma reta. Então, a nossa partícula vai se mover, né? Vai se mover na nossa trajetória. E a gente precisa ter um referencial nessa trajetória, tá? Então, é um complemento de tudo. O movimento significa uma variação do nosso espaço aqui. Onde que a partícula tá se movendo na nossa trajetória. Ok? E o movimento também depende do referencial. Como a gente viu, né? Se eu estiver fora do ônibus e ver o ônibus passar, ele vai estar se movendo. Se eu estiver dentro do ônibus, o ônibus pra mim, os bancos estão parados. Meus colegas que estão no ônibus estão parados. A gente vai ter exercícios pra treinar, tá? Questão de referencial. Mas depende muito de onde você está localizado. Qual é o seu referencial. Lembra da que a gente falou... A gente vê bastante também no Facebook essas coisas de relatividade. Então, é um pouquinho relativo o referencial. Tá bom? Então, o movimento a gente vai aprender a calcular. É o deslocamento no espaço da nossa partícula ou ponto material. Eu vou tirar aqui, apagar. Mouser. E não está passando a slide. Foi. Então, perdão. Pra gente treinar, vamos tentar fazer esse primeiro exercício aqui. Exercício intitulado Arapuca. É da nossa apostila também que eu vou deixar anexo no Google Classroom, tá? Na parte de física, eu vou deixar a matéria de física. Tá bom? Então, Arapuca 1. Vamos tentar respondê-la aqui. Cuidado com as questões teóricas. Elas exigem cuidadoso trabalho de interpretação. Então, a gente precisa interpretar a matemática e física. A gente tem os enunciados que a gente precisa saber interpretar, tá? Então, vamos lá. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, e o Nacional Geográfico Societe, reconheceram a nova nascente do rio Amazonas, nos Andes peruanos. O que fez desse rio o mais extenso da Terra? Viajando de Tefé para Manaus. Um aluno do Aprovar diz a um colega que o rio Amazonas, apesar de sua extensão, pode ser considerado uma partícula ou ponto material, tá? Partícula e ponto material são análogos. O colega discorda, dizendo que é impossível, já que o rio é absurdamente maior que o barco em que viajam. Quanto a isso, podemos afirmar, 1. O barco é uma partícula em relação ao rio. 2. O rio Amazonas é uma partícula em relação à Terra. 3. Nem o barco, nem o rio podem ser consideradas partículas, porque tem comprimentos significativos. 4. Qualquer corpo pode ser considerado uma partícula. E aí, qual que vocês responderiam? A. Todas as questões, todas estão corretas. B. Um, dois e quatro estão corretas. C. Apenas a terceira está correta. D. Primeira e terceira estão corretas. E. Apenas quatro estão corretas. Vamos discutir cada questão ponto a ponto, cada afirmação? 5. Podem abrir o áudio também, tá? Se vocês podem comentar. 5. A afirmação 1. O barco é uma partícula em relação ao rio. Lembra que a gente falou de escala? Ele falou aqui que a nascente do rio Amazonas vai dos lãs peruanos a Tefé. É o mais extenso da Terra. Então, ele é grande. Então, imagina um barco com relação ao rio. Lembra que a gente fez a analogia do céu ponte alta com relação à Terra? Que era uma partícula. Aqui cabe a mesma afirmação. Dependendo da escala, a gente pode considerar qualquer coisa como uma partícula. Então, a primeira afirmação, o barco é uma partícula em relação ao rio, positivo. Ele é uma partícula. Então, a primeira afirmação, ok. É verdadeira. Segunda afirmação, o rio Amazonas é uma partícula em relação à Terra? Se a gente pegar a extensão da Terra, o tamanho da Terra, o rio Amazonas pode ser considerado como uma partícula. Novamente, depende da escala que a gente está analisando. Então, a segunda afirmação também é verdadeira. Terceira afirmação. Nem o barco, nem o rio podem ser considerados partículas, porque tem comprimentos significativos. Essa afirmação contradiz as duas outras que a gente considerou verdadeiras. Então, a terceira, se a gente considerar ela verdadeira, é uma falácia porque a gente considerou a primeira e a segunda verdadeiras. Logo, a terceira não pode ser verdadeira, com tudo que a gente discutiu aqui. Então, ela seria falsa. 4. Qualquer corpo pode ser considerado como uma partícula. Essa é a premissa que a gente falou. Caberá um A dentro daqui, dependendo de sua escala. Então, a 4 é também verdadeira. Aí, a gente analisa as questões. Qual se enquadra no 1, 2 e 4 como verdadeiras? A letra B. Certo? Isso, B, exatamente. Parabéns. É verdade, é legal, Bruna. A gente pode mandar as respostas aqui no chat. Eu espero vocês responderem e a gente comenta. Vai ter bastante exercício e a gente faz desse jeito, ok? Legal. Isso aí. Participar. Beleza. Então, aqui a gente vai dar prosseguimento. Nessa parte de conceitos é isso, tá? É bem tranquilo. Vamos mudar aqui. Vamos agora falar de movimento retilíneo uniforme. O famoso MRU. O MRU, a gente vai ver que a velocidade não muda. Ela é constante. Então, é uma simplificação. É a parte mais simplificada do movimento. Então, movimento retilíneo quer dizer que ele vai se mover em uma reta. Retilíneo quer dizer reta. Então, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Então, quando a gente fala de movimento retilíneo, quer dizer que é uma reta. Vai ser ruim para escrever. Reta. E uniforme tem a ver com a velocidade não variar. Então, U de uniforme quer dizer que a velocidade é constante. Logo, não temos aceleração. A gente vai ver na próxima aula que quando temos uma aceleração, quer dizer que a velocidade muda. Então, essa é a simplificação que a gente vai trabalhar. MRU. Quando a velocidade não muda. Numa reta. Então, a gente vai sempre trabalhar nossos cálculos numa reta. Ok? Então, MRU é bem tranquilo, tá? A gente vai ver aqui que a gente tem poucas equações. Vou dar um cleaner. Colocar mouse e partir para o próximo slide. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente vai trabalhar. Que é a velocidade escalar média. Lembra que a gente falou sobre vetores e plano cartesiano? Lembra que a gente falou a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais? Grandezas escalares dependem só do meu número, né? A gente vai trabalhar aqui com velocidades escalares, né? Existem também velocidades vetoriais. Que a gente trabalha com vetores, tá? Mais para frente, a gente também vai ver. Então, é uma simplificação ainda, tá? Sobre o movimento. Velocidade escalar. E por que velocidade escalar média? A gente vai considerar uma velocidade escalar média. Eu já vou mostrar a equação para vocês. A velocidade escalar média, a gente considera dois pontos. Uma variação do espaço pelo tempo. Então, é importante a gente não cometer o erro de considerar uma velocidade escalar média como sendo a soma aritmética das velocidades. O que é isso? Se eu tiver uma velocidade nesse ponto. Vou desenhar aqui, tá? Cadê a canetinha? Eita. Sumiu a canetinha? Deixa eu ver aqui. Anotei. Se eu tiver uma velocidade nesse ponto aqui. Uma velocidade v1. E aqui eu tiver outra velocidade. Esse trecho aqui, ela for constante e esse trecho constante. Considerando essas duas velocidades como os constantes nesses dois trechos. A velocidade média entre Belém e Mosqueiro não é. É diferente. É diferente entre a soma da velocidade v1 mais velocidade v2 dividido por 2. Porque a soma, a média aritmética é diferente. Para a gente calcular a velocidade média, a gente vai ver que a gente precisa desse espaço. Deixa eu apagar aqui. Erase. A gente precisa desse... Cadê? A gente vai precisar saber do espaço. Simplesmente do espaço total. O espaço total que tem aqui. O S a gente chama. O espaço total. Pelo tempo que ele percorreu. Então a gente tem um espaço total aqui de 75 quilômetros. E quanto tempo ele demorou para percorrer esse espaço? Essa é a velocidade média. Então a gente já consegue até dar a definição de velocidade. Velocidade, a gente sabe que uma velocidade, quando a gente está na estrada, já tem lá no ponteiro do carro como sendo quilômetros. Quilômetros é distância, unidade de distância. Lembra que a gente viu de sistema internacional? Quilo quer dizer que é um fator multiplicador da minha unidade. Qual é a unidade? Metros. Então quilômetros significa mil metros. Então quilômetros por hora. Então quando a gente fala quilômetros por hora, é uma unidade de velocidade. Ok? Então a gente vai ver aqui. Vou passar o slide. A definição de velocidade nada mais é do que... Qual é o espaço que eu percorri, a trajetória aqui, meu deslocamento, tá? Qual foi esse deslocamento, meu espaço, o que eu percorri, em quanto tempo que eu demorei para percorrer? A gente vai ter então... Vou passar o slide, tá? Vamos ver se faz. Foi. Ih, mas tem que apagar. Calma aí pessoal que eu estou apanhando também. Pronto. Passar o slide. Passar o slide aqui. Tá? Então a gente vai ter uma definição de velocidade, né? Que nada mais é... Vou colocar minha canetinha laser aqui, ó. Apontador laser. Nada mais é... Que uma velocidade média é uma variação. Então esse triângulo aqui, ó... Significa variação. Lembra que a gente viu também nas nossas aulas o que é uma variação? É um ponto... É o ponto final menos o inicial. Tá? E a gente também tem aqui quanto tempo demorou para percorrer. Então velocidade média é o espaço que eu percorri em um determinado tempo. Ok? Esse x aqui, em algumas literaturas a gente pode encontrar como s. S de space. Tá? O x a gente, em algumas literaturas, coloca o x aqui. Análogo ao eixo x no nosso plano cartesiano. Então a gente vai ter velocidade média nada mais é do que uma variação do meu espaço por um determinado tempo. Tá? Eu vou mostrar o simulador aqui. E vai ilustrar melhor. Tá? Dessa equação, dessa definição de velocidade que a gente tem aqui, a gente deriva a equação horária do espaço. Equação horária do espaço. Então aqui ele já usou o s de space. Tá vendo? Usou o s de space. Aqui tem que mudar. Tá? Então o s aqui... Onde que eu vou parar? Se eu tô no Rio de Janeiro. Tá? E eu quero ir pra São Paulo. Né? Se eu tiver uma velocidade v, quanto tempo eu vou levar? Com essa equação aqui eu consigo descrever o movimento do corpo no espaço. Tá? Da nossa partícula, do nosso ponto material no espaço. Nada mais é do que a derivação dessa equação aqui. Ok? Então essas são as únicas duas equações que a gente vai ter no MRUV. Então... Essas são as únicas duas equações que a gente vai ter no MRUV. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Eu tô olhando o chat. Se tiverem dúvidas... Podem abrir o áudio. Podem abrir o áudio e perguntar. Tá? Ih, caraca, já? Faltam 10 minutos já. Nossa, passa muito rápido, hein? Então vamos lá, ó. Eu não passei nem metade ainda da matéria. A gente tem os gráficos, tá? Então se a gente tiver... Lembra do plano cartesiano que a gente falou? Se eu tiver aqui, ó... Pro meu plano cartesiano, onde que o meu eixo das ordenadas aqui, no lugar do Y, for minha velocidade, né? E no meu eixo X, for meu tempo. Quando a velocidade é constante, quer dizer que ela não varia, tá vendo que é uma reta? Aqui é uma reta. Então imagina que é 10 metros, 10 quilômetros por hora. Vai manter 10 quilômetros por hora a todo momento, a todo tempo. Aqui em hora, H. Então vai sair a todo momento. Vai manter essa velocidade. Ok? E o que esse gráfico quer dizer? Que o gráfico, a área embaixo do gráfico, essa área aqui, é numericamente igual ao deslocamento, ao meu espaço percorrido. Então quando eu tiver um gráfico de velocidade por tempo, no MRU, como ele é constante, né? E também no variado, todo o gráfico de velocidade por tempo, a área embaixo do gráfico, é numericamente igual ao espaço percorrido. A gente vai ter alguns exemplos no Kahoot. Ok? Sim, Gabi. Os slides vão estar disponíveis no Google Classroom. Por isso que eu perguntei se vocês estão com acesso. Tá? Então, Mouser. Deixa eu apagar. Clear. Vamos lá. E quando a gente tem o gráfico aqui, do movimento, a gente lhe no uniforme, quando é a equação horária do espaço. Então, aqui a gente tem o meu eixo X, tá aqui, por quê? Tá designando o meu deslocamento, tá? O meu espaço percorrido. E aqui o meu tempo. Então, quando eu tenho, eu percorro o meu espaço no tempo, o exemplo é... O exemplo é, se eu estou aqui no meu espaço zero, então, eu estou na minha posição zero, minha referência zero no espaço. Daí, eu escolho essa referência, tá bom? E o meu tempo aqui inicial é zero. Então, eu não comecei a me mover ainda. Aí, eu começo a me mover. Deu... Vamos colocar aqui em segundos, tá? E aqui em metros. Então, quando eu dar... Um exemplo, eu posso colocar aqui. Quando eu dar dois segundos, em qual distância eu estou? Quantos metros eu estou à frente? Ou atrás, dependendo do meu referencial. Então, um exemplo. Eu estou a dez metros. Dois segundos, eu percorri dez metros. Em dois segundos. Rápido pra caramba, né? Então, em dois segundos aqui, eu percorri dez metros. Tá vendo que tá variando com o tempo? Então, quanto maior é o meu tempo aqui, quatro segundos. Maior vai ser... O meu espaço que eu percorri. Mais distante eu percorro com relação ao tempo. O que isso lembra vocês? Lembra o quê? Se eu estou percorrendo um espaço... Em um tempo... Essa reta aqui é a minha velocidade. Velô. E aqui é a minha velocidade. Então, aqui eu tenho um triângulo com ângulo alfa. Aqui eu tenho uma variação do meu espaço. Do meu espaço não. Desculpa. Do meu tempo. E aqui eu tenho uma variação do meu x. Lembra que a inclinação da minha reta... A inclinação da minha reta aqui... Que é o ângulo alfa aqui, né? A tangente do ângulo alfa. É a variação do espaço por variação de tempo. Que nada mais é que a minha velocidade. Então, o gráfico aqui de espaço por tempo... Descreve também a minha velocidade. Como a velocidade é constante... Eu tenho uma reta. Se a velocidade é negativa... Eu tenho uma reta decrescente. Se eu tenho uma velocidade positiva... Eu tenho uma reta crescente. Ela cresce. Então, vou apagar aqui. Aqui tranquilo, né? Então, esse é o gráfico de espaço por tempo. Vou colocar no mouse e... Vamos lá que o tempo já está... Está no limite. Então, aqui eu tenho uma velocidade decrescente. Então, minha reta... Uma velocidade negativa. Então, minha reta é decrescente. Aqui mais exemplos, ó. Então, aonde... Aonde o meu espaço é zero... O meu espaço é... O meu tempo é zero... Onde essa reta cruza aqui... É meu espaço inicial. Então, onde a minha reta cruza o eixo do espaço... O eixo aqui das ordenadas... É meu espaço inicial. Ora, isso é... É elementar, né? Porque... Se a gente parar para pensar... Quando o tempo é zero... É onde a minha posição é inicial. Porque eu ainda não parti. Eu não comecei a me deslocar. O tempo é zero. Eu comecei a contar... Quando eu começo a contar o tempo... O meu deslocamento... Aí começa a ser... Efetuado. Então, quando o meu tempo é zero... Quando o T é igual a zero aqui... No eixo... O meu espaço inicial está marcado. Aqui é mais um gráfico... Da equação horária do espaço. Eu vou passar rápido esses gráficos... Mas são importantes. Porque o tempo está acabando... E a gente tem que fazer o carrot ainda. Então, aqui tem alguns exemplos. Quando a minha velocidade é positiva... Eu tenho o quê? O meu espaço cresce. Eu perco um espaço positivo aqui... Em relação ao tempo. Então, é uma reta crescente. Essa daqui... É uma equação do primeiro grau. É uma reta aqui... Do primeiro grau. Da equação do primeiro grau. Então, a equação horária do espaço... Aquela que a gente viu inicialmente... É uma equação do primeiro grau. Que a minha variável x... No lugar é o tempo. E aqui, quando a minha velocidade é negativa... Eu tenho uma reta decrescente. Então, eu tenho um movimento progressivo... Quando a minha velocidade é positiva... Progressivo... Para frente. Eu tenho um movimento retrógrado... Quando a minha velocidade é negativa. Eu estou... Voltando no espaço. Está vendo? O espaço está diminuindo com relação ao tempo. Vamos fazer... É... Realmente, as lives duram 40 minutos. Deixa eu ver quanto tempo... Vocês conseguem ver aí? Quanto tempo falta? Eu não consigo ver aqui. É... Já vai... Dois minutos. Vamos... Aqui, agora, são só exercícios. Tá? Então, agora, são exercícios realmente para fixar. Tá? Então, as equações... Eu vou voltar aqui. Anotem as equações. Tá? A gente vai usar apenas essas equações. Então, vocês têm que saber dessas equações. Então, é legal vocês anotarem essas equações. Tá? Foi rápido, né? Mas anotem. E aí, a gente tem alguns exercícios para teirar. Tá? Então, esse daqui já tem como uma resolução, uma solução. A gente já pode fazê-lo aqui. Tá? Só para título de exemplo do exercício. Então, vamos lá. Vou ler rapidinho aqui. Um automóvel deslocou-se de A até B. Percorrendo mais 240 km com velocidade escalar média igual a 120 km por hora e prosseguiu até de B até C. Então, lembra que a gente falou que não é somente a gente somar 60 mais 120 e dividir por 2. Não. A gente vai ter que descobrir o quê aqui? Quanto tempo levou para o percorrer de A até B e quanto tempo levou para o percorrer de B até C. Então, velocidade média, por definição, é variação de espaço por variação do tempo. Portanto, o meu tempo nada mais é do que a variação de espaço dividido pela minha velocidade. Logo, o tempo que eu demorei para percorrer de A até B... Quanto tempo eu demorei para percorrer de A até B? 4 horas. Vai ter outra chamada? Tá.